Nesta sexta-feira, dia 31 de março, a Assembleia Legislativa realiza uma audiência pública no município de Irineópolis, no Planalto Norte do Estado. O objetivo é debater um projeto de lei de autoria do deputado Sargento Lima que trata da classificação do tabaco. Os agricultores que produzem fumo em Santa Catarina estão reclamando que ficam de fora do processo de classificação das folhas. Hoje, eles enviam a produção para a empresa compradora, que lá, longe do produtor, define o preço a ser pago conforme a qualidade do produto. O projeto propõe mudar o sistema. Se o produtor solicitar, a classificação passaria a ser feita na propriedade rural e não mais na indústria. Se o agricultor não concordar com o preço definido pela empresa, terá a liberdade de não vender o produto e buscar outro comprador. De acordo com a Associação dos Fumicultores do Brasil, Santa Catarina é responsável por 20% da produção nacional de fumo. 55 mil famílias cultivam o produto no Estado. Só em Itaiópolis, o terceiro município do país que mais planta tabaco, 2.961 produtores cultivaram, na safra 2019-2020, 16.741 toneladas. Em Canoinhas, o quinto município da lista, 2.817 agricultores produziram 15.366 toneladas de tabaco na mesma safra. Irineópolis, onde será realizado o debate, está na 12ª colocação, com uma produção de 10.536 toneladas cultivadas nas lavouras de 2.048 famílias produtoras. A audiência pública está marcada para as 10 horas da manhã, no Centro Multiuso Francisco Rudinique, na região central da cidade.